Olá, começa agora o Boletim Assembleia com as principais notícias que devem movimentar o Legislativo paranaense nesta semana. E logo depois da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, falou sobre a aprovação do projeto, o programa que institui o programa Criança e Adolescentes Protegidos no Paraná. É um projeto que é de interesse do Tribunal de Justiça, trata da criança e adolescente e ela veio aqui para prestigiar esse momento do processo de votação, já que é um assunto relevante e que tem também uma relação estreita com o Poder Judiciário. Esta foi a razão da sua vinda aqui na Assembleia. É um pleito também que andou em sintonia com o próprio Tribunal de Justiça, tem uma relação estreita com a criança e adolescente. Portanto, hoje, esse fato já se tornou concreto, já submeteu-se à primeira votação e agora apenas efetivaram na segunda e terceira votação. E o presidente da Casa Adhemar Traiano estava se referindo à desembargadora Lídia Maegima, já que esse projeto é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná. A desembargadora falou sobre as medidas que estão previstas na lei. Esse projeto de lei que foi votado agora torna a política pública um projeto já em andamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em parceria com o governo do Estado do Paraná, que visa fazer a identificação biométrica de todas as crianças e adolescentes matriculadas na rede pública de ensino do Estado do Paraná, como uma forma de fazer uma blindagem para maior proteção em caso de desaparecimento em especial. O programa agrega também a parceria da APO, Associação Paranaense de Médicos Oftalmologistas, que visa fazer exames gratuitos a essas crianças e adolescentes na rede pública de ensino, para que eventuais problemas de acuidade visual sejam devidamente tratados e corrigidas através dessa parceria com a APO também. E agora vamos direto ao plenário com o repórter Bruno José, que conversa com o deputado Rasca Rodrigues sobre o arquivamento do projeto que reduz a área de proteção ambiental da escarpa devoniana. Então, Jordana, ao meu lado aqui o deputado Rasca Rodrigues, ele é presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção Animal da Assembleia Legislativa do Paraná. E a gente vai falar um pouco sobre esse arquivamento do projeto de lei que pretendia alterar os atuais limites da área de proteção ambiental da escarpa devoniana, que fica localizada nos campos gerais aqui no Estado do Paraná. Presidente, esse foi um assunto amplamente discutido na semana passada aqui no plenário, esse projeto de lei que é o de autoria inclusive do presidente Adhemar Traiano. De que forma o senhor avalia, analisa o arquivamento desse projeto? A primeira é a maturidade política dos coautores, deputado Traiano e deputado Plauto, que decidiram solicitar o arquivamento em razão até da repercussão que acabou ocorrendo, negativa dessa iniciativa deles e que isso despertou grande discussão na região dos campos gerais, mas que poderia ser a primeira de outras iniciativas em relação das unidades de conservação do nosso Estado, que é importante para o equilíbrio ambiental das propriedades rurais, do equilíbrio ambiental das cidades. As unidades de conservação não têm um fim específico localmente, até porque essa dinâmica do ar, a dinâmica dos rios voadores, ele depende do equilíbrio ambiental. Então, quando nós defendemos uma unidade de conservação, nós estamos defendendo, na verdade, a perenidade daquilo que nós somos fortes, que é o agronegócio. Então, hoje nós temos uma qualidade de água extraordinária nessa área de preservação, hoje as empresas que precisam de água para o seu processo produtivo vão para a região dos campos gerais, exatamente por causa desse solo que faz quase um filtro natural na água. Então, era algo que a gente vinha já alertando da importância da continuidade desse perímetro e eles, então, resolveram arquivar e deixar essa discussão com a outra legislatura. Então, nessa, está encerrado e a gente espera que isso não seja desenterrado no próximo legislatura, no próximo governo. Entendemos até que a iniciativa parlamentar não cabe diante de uma lei estadual que poderia só ser patrocinada pelo próprio governo e a gente, então, comemora o fato desse arquivamento. É um passo, ele é definitivo? Não é definitivo, porque essa discussão pode ocorrer, mas nessa legislatura, sim. Certo, como o senhor bem disse, os autores desse projeto de lei, não só o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, de Matraiano, como o próprio deputado Plauto Miró, que também são autores desse requerimento, que solicitaram, então, o arquivamento desse projeto de lei. E o presidente da nossa Casa de Leis fez alguns elogios para o trabalho que o senhor desenvolve à frente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. E aí, enfim, é difícil não falar da importância desse projeto para o desenvolvimento do nosso Estado. Exatamente. Eu acho que, nos campos gerais, nasceram uma política agrícola de utilização do solo agrícola, da água, que é copiada hoje no mundo inteiro. Então, você vai nos Estados Unidos, o Paraná é citado como referência através do seu Frank Díscrita e do seu Nonô Pereira, que implantaram o plantio direto. E isso ocorreu o mundo. E o mundo inteiro adota esse tipo de prática. Então, não pode, no berço dessa prática, nascer um retrocesso, que era a diminuição do tamanho dessa área. Então, isso foi importante. Agora, se não tivesse tido a reação da sociedade civil, dos artistas, das ONGs, de todos aqueles que querem um Paraná do futuro, que venha a ter harmonia com a natureza, a reação dessas pessoas foi extremamente importante para que fosse revista essa posição de continuar com o PL. Então, é uma vitória de todos aqueles que defendem um Paraná equilibrado, um Paraná sustentável, porque a defesa que nós fazemos do meio ambiente, ela não é pessoal. Eu não faço uma defesa para o meu cantinho, já que o reflexo é para todos. Então, o meio ambiente é a busca de políticas públicas para a preservação da natureza que possa beneficiar todos que estão nela. Então, é um passo importante esse arquivamento e a gente espera que esse debate não venha no futuro. Ele é deputado Rasca Rodrigues, então, presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Deputado, muito obrigado pela atenção e bom trabalho para o senhor. De nada, eu que agradeço a oportunidade. Voltamos aos estúdios da TV Assembleia, Jordana. Obrigada, Bruno. Bruno, que volta daqui a pouquinho com os projetos que foram analisados e aprovados na sessão plenária desta segunda-feira. E os jovens que participam do projeto Parlamento Universitário realizaram a segunda reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para analisar a constitucionalidade dos projetos de lei apresentados por eles. Quem acompanhou o trabalho e traz detalhes é a repórter Daniela Fogaça. Eles chegaram afiados para a segunda reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Sob a proteção de Deus, declaram agora a segunda sessão reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Os estudantes que participam do programa Parlamento Universitário da Assembleia Legislativa analisaram diversos projetos de lei. Gostaria de solicitar a preferência para a discussão e votação do projeto de lei nº 6, de 2018. A ideia é que eles tenham um olhar crítico sobre a legalidade e constitucionalidade das propostas. Exatamente como acontece na Assembleia Legislativa Real, aqui no Parlamento Universitário, é a primeira comissão por onde passam todos os projetos. Então o trabalho da CCJ é maior, tem muito mais projetos, muito mais matéria para eles deliberarem. Ocupar qualquer uma dessas cadeiras não é tarefa fácil. Para estar aqui, eles precisam ter analisado todos os projetos que estão em discussão, o que exige deles muito trabalho e dedicação. Que o diga o deputado universitário André Souza, estudante do décimo período de direito. Ele foi o relator do projeto de lei aprovado que institui a obrigatoriedade de expor nos postos de combustíveis os percentuais das substâncias que compõem determinados combustíveis. Com esse projeto colocado pelo deputado, é muito importante para que possa dar uma robustez mais na lei que já existe, onde nós estamos buscando uma melhoria. E ali constatando quais são os locais onde no Paraná a poluição é maior. Com isso, através que já é feito a consulta, levantamentos pelo próprio IAP, pelo próprio sistema do IAP e o meio ambiente, onde se constatando isso, a diminuição da poluição, menos as pessoas vão estar doentes, menos vai ser o custo para o Estado. Foram também aprovados outros projetos, entre eles o que declara as batalhas de rimas patrimônio cultural do Paraná. Também o que institui tarifa única para veículos que passarem no mesmo dia, na mesma praça de pedágio e o que obriga a divulgação da marca e veículo em comerciais de divulgação de recall na TV, de autoria do deputado universitário Juan Dallavecchia. Enquanto eu estudava a questão de direito consumidor, verifiquei que na questão do recall não há obrigatoriedade da divulgação do símbolo, da marca, das empresas que realizam esse recall. E essa é uma questão que facilitaria muito a divulgação e o conhecimento dos consumidores. A reunião da comissão teve a presença do estudante que foi o presidente da Assembleia Legislativa no ano passado. Ele veio prestigiar os novos parlamentares. Depois que você participa e colhe todos os frutos do projeto, você vê como é a primeira experiência deles, o primeiro contato deles com o parlamento universitário e como é toda a dificuldade de pegar esse traquejo político da participação, realmente no processo, não só legislativo, mas realmente todo o anterior dele. Então é muito bacana, é muito interessante. Os estudantes ainda têm muitos desafios pela frente, mas já sentem na pele que a prática é um grande aprendizado. Foi aceito e agora vai ser discutido hoje. Em apenas um dia de parlamento, o conhecimento que eu tive foi muito, muito grande. Eu estou muito feliz e eu espero que isso agregue muito na minha carreira profissional, futuramente, que eu acredito que vai. Estão se acostumando com os microfones, com a casa, com os pareceres, com os procedimentos regimentais e agora a coisa já está indo muito melhor. Eles já estão apresentando debates bem interessantes, já estão apresentando pareceres com mais qualidade e emendas extremamente interessantes que aperfeiçoam os projetos dos colegas. Então a nossa avaliação é muito boa. E nesta segunda-feira aconteceu a última reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Universitário. Foram aprovados 35 projetos de lei elaborados pelos próprios estudantes. Discussões, emendas, aprovações e projetos rejeitados. Assim foram as reuniões da CCJ do Parlamento Universitário. Aqui os projetos elaborados pelos 54 jovens deputados passaram pela análise legal, constitucional e jurídica. Normalmente ver esse controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e ver que esse controle acontece em outros lugares também e a forma como acontece foi muito bom de ver que a gente tem um trabalho mesmo por trás, não é? A gente não analisa o mérito, não é só analisar o mérito no Parlamento também, analisa a questão da Constituição. A mesma opinião tem quem já vivenciou todo este processo. Um grande aprendizado. É uma experiência de você ver a prática e você tirar os preconceitos do processo legislativo que hoje em dia é basicamente necessário para a criação do cidadão, para a educação do cidadão. A parte da Comissão de Constituição e Justiça é importantíssima para analisar a constitucionalidade do projeto. Se ele não estiver conforme a Constituição, obviamente ele fere os preceitos da democracia e da legalidade. Esta é a terceira e última reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Se encerra aqui mais uma etapa do programa Parlamento Universitário. Uma grande experiência para os acadêmicos. É visível a evolução de todos eles, especialmente dos integrantes da CCJ, que começam de uma forma um pouco mais truncada, com algumas dificuldades, mas a evolução acontece e eles passam a fazer pareceres com mais qualidade, se manifestar com mais qualidade também nos microfones. Então é isso que nós queremos, é uma formação completa para esses alunos. Eles entram agora na segunda semana das atividades aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Já estão mais à vontade, tomando gosto pelo cargo parlamentar. Agora acabou a Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão da casa, e por onde tramitam todos os projetos. Então é uma comissão que demandou mais trabalho. E agora já começam as comissões temáticas para, enfim, finalizar as discussões e as votações dos projetos de lei apresentados pelos deputados universitários no plenário. Bom, e voltamos agora ao plenário da Assembleia Legislativa, com o repórter Bruno José, que acompanhou a sessão desta segunda-feira e traz os detalhes dos projetos que foram analisados e aprovados. Bruno? Jordana, oito itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 98, realizada na tarde desta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Vamos aos itens, duas redações finais. Primeiro item, uma redação final de um projeto de lei, de autoria do deputado professor Lemos, que obriga as empresas do transporte rodoviário coletivo de passageiros das linhas intermunicipais a fornecerem veículos com banheiros para os seus usuários. Segundo item, redação final de um projeto de lei, de autoria do deputado Paulo Litro, que concede o título de utilidade pública à Associação de Proteção Animal de Capanema, concede no mesmo município, aprovados em votação simbólica pelos nossos parlamentares. Terceiro item, uma segunda discussão de um projeto de lei, de autoria da deputada Maria Vitória, que propõe a alteração da lei nº 15.876, de julho de 2008, que assegura aos professores da rede de ensino público e particular de todo o Estado do Paraná que estejam exercendo suas funções, o pagamento de 50% do valor realmente cobrado para o ingresso em estabelecimentos ou casas de diversões, praças esportivas e similares que promovam espetáculos de lazer, entretenimento e difusão cultural. Neste turno, os deputados apreciaram primeiro um substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça que foi aprovado com 41 votos favoráveis. Na sequência, os deputados avaliaram uma subemenda da Comissão de Educação com parecer favorável da CCJ e essa subemenda foi aprovada com 39 votos favoráveis. Quarto item, segundo a discussão de um projeto de lei, de autoria do deputado Pedro Lupion, que concede o título de utilidade pública à Associação Atlética Pia Gente Boa, com sede no município de Goiô-Ere. Foi aprovado com 43 votos favoráveis. Quinto item, primeira discussão de um projeto de lei, de autoria do deputado Pedro Lupion, que concede o título de utilidade pública à Organização de Proteção Animal de Arapongas, com sede no mesmo município, aprovado com 46 votos favoráveis. Sexto item, primeira discussão de um projeto de lei, de autoria do deputado Douglas Fabrício, que concede o título de utilidade pública à Associação Águias da Bola, com sede aqui na capital paranaense. Aprovado com 44 votos favoráveis. Sétimo e penúltimo item, discutido na tarde desta segunda-feira, foi um projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, uma primeira discussão que ratifica, conforme especifica, o protocolo de intenções que tem por finalidade a Constituição do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde. Esse projeto de lei teve pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Orçamento. E foi aprovado, repito, em primeira discussão, com 40 votos favoráveis. Oitavo e último item foi uma primeira discussão, de um projeto de lei, de autoria do deputado Ademir Bier, que altera a lei nº 19.634 de agosto deste ano, que institui, conforme especifica, aqui no âmbito do Estado, o programa Criança e Adolescente Protegidos. Foi aprovado com 44 votos favoráveis. E os nossos deputados voltam a se reunir em sessão ordinária, marcada para esta próxima terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, aqui no plenário da nossa Casa de Leis. Jordana. Obrigada, Bruno. E o Boletim Assembleia desta segunda-feira fica por aqui. Se você quer mais informações sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, está lá no site, alep.pr.gov.br. Tem também o canal do YouTube do Legislativo Paranaense e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí